O Congresso foi estado por todos os segmentos a capitanear as mudanças que o país necessita. Aqui compareceram empresários, entidades patronais, magistrados, ministros, sindicatos, governadores, servidores, prefeitos e várias outras categorias para tratar em diversos temas. Pacto federativo, terceirização, ajuste fiscal, reoneração, reformulação dos códigos, da reforma política, do sistema penitenciário, do estatuto da criança e do adolescente, entre tantos outros temas igualmente importantes que aqui foram abordados. No âmbito legislativo, em que pese o ano intoxicado pela agenda negativa da economia, avançamos em legislações cruciais para o Brasil. Muitas já sancionadas e outras mandadas para tramitação na Câmara dos Deputados. Foram aprovadas 1.579 proposições, a maioria pelo terceiro ano consecutivo, iniciativa de parlamentares. Essa que é, na prática, a grande inversão. A prática do Congresso Nacional, ao longo dos anos, todos os anos, foi de nós votarmos mais matérias originárias de outros poderes do que do Legislativo. E, nesses três anos, nós votamos, invertendo a equação, mais matérias do Legislativo, originárias de deputados e de senadores, do que as matérias vindas de outros poderes.